A sessão solene foi um pedido do deputado Ricardo Arruda, do PSL. A DEMAF hoje é uma referência na segurança pública. Inclusive, em outros estados, foi realizada a implantação seguindo os mesmos critérios. Os servidores do Paraná foram os que realizaram os treinamentos necessários para as delegacias do Rio de Janeiro e Pernambuco. Olha que, para nós aqui, é uma honra poder fazer essa homenagem. Participou da homenagem também o deputado-delegado Recalcate. Quero cumprimentar o deputado Ricardo Arruda pela homenagem aos policiais. Quero cumprimentar o doutor Clóvis Galvão, meu amigo, a quem tem um carinho muito especial, doutora Maritza, nossa grande delegada também, o doutor Nasser, as delegadas aqui presentes, doutora Tatiana e doutora Mônica, doutor Leonardo, e a vocês, policiais. Parabéns por esta homenagem, parabéns pelo serviço que vem emprestando ao estado do Paraná através dessa delegacia no comando do doutor Clóvis. Foram homenageados os policiais que integram a unidade policial, além do delegado-chefe Clóvis Galvão Gomes, que foi quem fundou a delegacia em 2010. A instituição trabalha no combate ao crime e garante a segurança da população do Paraná em eventos de grande porte. A DEMAF, que é os estádios de futebol no Paraná, com a família, sem brigas, sem confusão e sem confronto. Durante a sessão, o delegado agradeceu a honraria e disse que isso é o reconhecimento de um trabalho prestado com eficácia dentro da Polícia Civil.